Por que os ônibus espaciais foram aposentados? O primeiro motivo é que, apesar de terem sido responsáveis por algumas das missões mais bem-sucedidas da NASA, também foram palco de alguma das maiores tragédias da exploração espacial. Começando com a Challenger em 1986, que explodiu logo após o lançamento, matando todos os sete tripulantes a bordo. Em 2023, quando a Colômbia se desintegrou ao reentrar na atmosfera, matando novamente toda a tripulação de sete astronautas. Outra razão foi o custo, pois os ônibus espaciais eram caros de manter e operar, chegando a custar cerca de 1,5 bilhão de dólares por lançamento em cada uma das suas 135 missões. Isto aliado a uma manutenção cada vez mais cara, tornava o programa insustentável. Em 2005, a NASA decidiu por pôr um fim nessa história, com o último voo acontecendo com o Atlantis em 2011. Os veículos que sobreviveram foram colocados em museus pelos Estados Unidos e podem ser visitados pelo público e entusiastas da exploração espacial.